Mais um atleta chegando! Parabéns! Parece que estamos finalizando a sexta corrida de todos os santos. O último atleta já chegou. Vamos aguardar mais um minuto, Renato. Tem mais atleta para chegar aí, João Paulo. Tem mais atleta para chegar. Ô, mineirinho, você não quer buscar o último atleta lá? Vê lá no percurso.